A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos, capítulo 3, versículos 22 a 30. Naquele tempo os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que Jesus estava possuído por Beuzebú e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas, como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque, diziam, ele está possuído por um espírito mau. Começamos uma nova semana com um confronto. A ação do demônio, que existe e atua na história e também no coração das pessoas. Ele provoca, no entanto, Deus não permite que a tentação seja maior do que as nossas forças para resistir. Quando caímos é porque não fomos capazes de dizer não às insinuações do mal. E como somos frágeis, precisamos continuamente experimentar a grandeza da misericórdia de Deus. Neste confronto, entra a ação do mal, entra a força de Jesus, que é mais poderoso do que qualquer maldade existente no mundo. Mas entra também a interpretação dos gestos de Jesus. O que é pecar contra o Espírito Santo? Fundamentalmente é não reconhecer que Jesus Cristo é Senhor e Salvador. É dizer que a sua ação é motivada pelo demônio. Não reconhecê-lo como Deus, não reconhecê-lo como aquele que é portador da salvação. Nossa resposta hoje, na vivência da palavra de Deus, é comprometer-nos com o bem. Deixar que a ação do Espírito Santo nos leve a proclamar que Jesus Cristo é Senhor de nossas vidas. E viver de tal forma que toda a nossa existência corresponda àquilo que o Senhor mesmo quer realizar para o nosso bem, para a nossa felicidade. É palavra de vida eterna. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto